A cirurgia de catarata evoluiu muito nos últimos anos. A cirurgia da catarata é a cirurgia mais realizada no corpo humano no mundo. E se pesquisa muito no mundo e a indústria investe muito em tecnologia. A cirurgia de catarata, ela evoluiu na forma de fazer. E a forma de fazer, hoje em dia, pode ser feita com faculificação e pode ser feita com laser. O laser trouxe mais precisão, porque as incisões são feitas pelo laser, os cortes são feitos pelo laser. E o laser dissolve o cristalino, facilitando a cirurgia e tornando a cirurgia mais segura, mais eficaz e mais reprodutiva. A catarata é a opacificação da lente natural do olho, chamada de cristalino. Essa lente é transparente, feito em vidro, e ela vai ficando meio opaca, meio embaçada. E esse embaçamento é lento, gradual e progressivo. Pode ser mais precoce ou mais tardio. Normalmente, essa opacidade leva a uma dificuldade das pessoas enxergarem com nitidez. E depois a uma queda substancial da visão. E havendo a necessidade da correção do problema, através da cirurgia. A cirurgia é feita através de microincisões, que pode ser feita com laser. E é feita também sob anestesia local. Ou seja, o paciente acordado, conversando. Se o paciente achar necessário, a gente pode também fazer um pouco de sedação, para que ele faça o procedimento mais tranquilo. Mas o procedimento evoluiu muito. O procedimento, através de microincisões, não há necessidade de se fazer pontos, suturas no olho do paciente. E também diminuiu muito a possibilidade de infecção. Na cirurgia, normalmente, a gente faz um olho, poucos dias é feito o segundo olho. E o pós-operatório tem uma recuperação muito rápida. No dia seguinte, o paciente já está com a visão melhor. E vai melhorando gradativamente essa nitidez, esse foco da imagem. Olha, quer tirar alguma dúvida com o doutor João Vilaço ou o doutor Fernando Cunha? Entre em contato conosco através do nosso zap 9855 5062, 9855 5062. Eu aguardo aí a sua pergunta.